Quando vocês foram, estava 34. Oh Ruben! Oh Ruben! Eu já falei que fui ao mesmo tempo. Não, aquilo era o meu hemódio. Sim, vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo? Oh, que surpresa! O que é que se passa? O que é que nos vais dizer? Que eu ativei o hemódio. E agora? Supostamente é. Que puta! E agora? Claro! Xiii, patrão! Olha, esses filhos de vocês que eu queria falar. Diz isso. Mas temos que nos ir vestir, não é? Vestir ou despir? Despir e vestir. Diz lá. Diz isso também, Rodrigada. Ah, tu agora ainda vão para o jacuzzi, e depois é que me importa o amor. Apareceu ali e eu vi. Tem que ficar aqui à toa. Mas eu vou de tarde. Depois vai. À toa. À toa está a estudiar tudo. Eu não estou à toa. Ah não, claro, não tem um rumo. Hã? Está com um rumo agora, tá bem? Está com o Rubinho. Vivo em prol de alguém. Achas? Sim. Diante desta realidade. Eu costumo-me dizer isto é um rumo e depois há o outro. Não. Nós fizemos um casting para ser presos, mesmo. Já. E ainda mais falaste isso comigo. Quem é que se candidata para uma casa para ser presos? Já, mano, a gente candidatou-se mesmo para ser presos. Obrigada. Obrigada.